A Organização Internacional FAO Ramoto Colinha Ministerial Covalima realiza encontro-validação do Programa Risco Desastre Natural em Sucumape ou Raimea. Coordenador Nacional do Programa Risco Desastre Rousseffal Lourenço Xavier Hateten e reencontro-validação que identifica o risco do desastre no Animbot. Também identifica o risco do desastre que é o risco do desastre de Sucumape ou Raimea e o posto do Malay. Diretor Serviço e Gestão Risco Desastre Natural Município Covalima, Quintino da Costa Rateten. Objetivo, encontro, validação. Ato apresenta sucurua nebe ameaça o risco do desastre. Ato no nebe, comunidade de Sira, Belé Hateten e Conabalalaug Alarma de Be Monta o se equipa em gestão do risco do desastre. Na Organização Internacional, Irafatim identificado. Ato informa Mosca, a Organização Internacional FAO com a equipe de gestão do risco do desastre natural Covalima identifica o nosso suco tolo que é o mapa do Zulo e o taxa de Sira. Na equipe, a equipe identifica o nosso suco do Raimea e o mapa do Estuzumalai e o que é o risco do desastre. O Sicovalima, Santiago Muniz, Rtl. 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 Rtl.